Perfeito, a cidade de Shugazum está ameaçada, os macacos sumiram e eu não posso fazer nada, porque eu morro de medo de água. Veja só que herói que eu sou. Perfeito, a cidade de Shugazum está em Sarilhos, os macacos foram-se e eu não posso fazer nada porque tenho muito medo da água. Mas que grande herói que eu sou.